O aplicativo Sinesp Cidadão, que traz dados sobre carros roubados e mandados de prisão em aberto, tem agora uma nova funcionalidade. O programa do Ministério da Justiça oferece aos usuários de tablets, smartphones, informações sobre pessoas desaparecidas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Ivanise Santos, presidente da ONG Mães da Sé. Olá Ivanise, primeiro me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia da ONG. Na verdade tem a ver com uma história pessoal sua, não é isso? Esse trabalho nasceu há 18 anos, a partir do desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 1995. E aí três meses após o desaparecimento dela, eu fundei a Associação Mães da Sé. E a partir daí, a minha filha desapareceu a 120 metros de distância da minha casa, no dia 23 de dezembro de 1995, quando retornava da casa de uma colega da escola. Isso era por volta das 21 horas da noite. E a senhora nunca encontrou sua filha? Não, até os dias atuais eu nunca tive nenhuma informação de concreta sobre o paradeiro da minha filha. Tudo que eu tive ao longo desses 18 anos foram alarmes falsos. Mas nenhuma pista de fato que me levasse ao paradeiro dela. E como é que chegou então a criação da ONG? Três meses depois que ela desapareceu, eu conheci uma instituição que tinha no Rio, que se chamava Centro Brasileiro, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. E cadastrei minha filha nessa instituição e algumas semanas depois, eles me chamaram para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, que estava colocando esse tema dentro da novela. E lá eu conheci um grupo de mães que se chamava Mães da Cinelândia. Hoje elas são mães do Brasil. E aí eu perguntei para aquelas mães, numa conversa informal, como foi que nasceu aquele grupo? E elas me informaram que aquele grupo nasceu da junção de mães que tinham filhos desaparecidos e que resolveram se juntar e criar um movimento e onde elas se reuniam todas as segundas-feiras à tarde, nas escadarias da Cinelândia. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. E em 31 de março de 96, nasceu o movimento Mães da Sé em São Paulo. Ivanise, como é que você teve forças com a sua história para criar uma associação e ajudar outras mães? Olha, quando eu vivi a minha dor isoladamente, sozinha, eu cheguei à beira da loucura. Quando eu comecei esse trabalho, há 18 anos atrás, eu estava pesando 36 quilos. A partir do momento em que eu me juntei a outras mães que estavam vivendo a mesma dor que eu, nós compartilhamos da mesma dor. Somos irmanadas pelo mesmo objetivo que é encontrar os nossos filhos, pela mesma esperança que é o que nos mantém vivas. Então, eu fui aprendendo e fui me fortalecendo com essas mães, porque eu percebi que, apesar delas estarem vivendo a mesma situação e a mesma dor que eu, elas são pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos. São mães que chegam numa delegacia de polícia e o delegado fala para ela, volte daqui a 24 horas, mesmo sabendo que ela não tem que esperar tempo algum. Ninguém tem que esperar 24, 48 horas, ninguém tem que esperar tempo algum. Quando um delegado faz um procedimento desse, ele sabe que ele está cometendo crime de prevaricação, mas aquela mãe não sabe. Então, eu transformei a minha dor numa luta constante, não só pela minha filha, mas por milhares de mães que me procuram todos os dias e que acreditam no meu trabalho. Então, não é que você acostuma, eu não vou acostumar nunca a viver sem a minha filha, mas eu tive que fazer uma adaptação de como viver com essa dor. Porque, na verdade, nós vivemos um luto inacabado. Quando você perde um filho que você enterra ele, você vive um luto real. Agora, quando ele desaparece, a tua vida vira uma interrogação. Você vive a dor da incerteza de não saber o que fizeram com o teu filho. Então, já se passaram quase 19 anos. E eu fico me imaginando como será que está a minha filha hoje com 32 anos. Como está a fisionomia do rosto dela? Como está, se cresceu, porque ela já tinha uma estatura mediana. Então, você fica pensando, passa mil coisas pela tua cabeça. E a senhora ainda tem esperança de encontrar a sua filha? Olha, a esperança é o que me mantém viva. O dia que eu perder a esperança, eu morro. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E é em cima dessa certeza que eu tenho buscado uma resposta ao longo desses 18 anos e 10 meses. E o que a senhora achou desse aplicativo do Ministério da Justiça trazer agora informações sobre pessoas desaparecidas? Olha, é mais uma ferramenta de busca. Eu conheço esse projeto, eu acompanhei durante a construção desse aplicativo, porque nós temos uma relação de parceria com o Ministério da Justiça, com a doutora Regina Mique, doutor Quadros. Em julho, eu conheci esse projeto em julho, numa reunião que estivemos no Ministério da Justiça. E que eu tenha conhecimento, o único estado que já está cadastrado no Sinesp é o estado de Santa Catarina. São Paulo ainda não está cadastrado. Agora, a expectativa é muito grande, porque os resultados que o Sinesp tem no site deles, no que diz respeito a veículos furtados e foragidos da Justiça, o resultado é muito grande. Então, eu acredito que a partir do momento em que todos os estados estiverem cadastrados no Sinesp Cidadão e ele estiver funcionando com esse aplicativo, eu acho que o resultado também vai ser tão satisfatório quanto é no que diz respeito aos foragidos da Justiça e os veículos roubados. E é algo que pode te dar mais esperança para mães como vocês, né? Sim, porque o número de acesso no site do Sinesp, no site da rede InfoSeg, é muito grande, né? Então, as chances dessas pessoas, seja criança ou adulto, serem encontradas também é muito maior. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais mecanismos forem utilizados no sentido de facilitar essa busca e minimizar esse sofrimento dessas mães, é válido. E a gente, como mãe, só tem que agradecer ao Ministério da Justiça pela iniciativa de colocar esse aplicativo no Sinesp Cidadão. Perfeito, Ivanise. Muito obrigada pelas explicações aqui à TVNBR. Obrigada, eu que agradeço.